Estrela A noite da Bahia Brilha cada vez mais No chão daquela terra Queima, descanse, pai Estrela A noite da Bahia Que brilha no chão da Bahia Que brilha no chão da Bahia Apontando para a estrela O nego abandonado Este pastinha disse Eu vou brilhar do seu lado, Estrela 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 Estrela Chega, Estrela Chega, Estrela A одна Estrela Estrela